Um jovem morreu após um acidente de moto, mais um, no bairro Vila Nova, em Coronel Vivida. O motociclista não teria visto um container de recicláveis e acabou batendo nessa estrutura. Com o impacto da colisão, o container e a motocicleta foram arrastados por vários metros. O passageiro da motocicleta, William Rodrigo Correia de Lima, de 19 anos, morreu no local. O condutor teve ferimentos e foi encaminhado à unidade de pronto atendimento. Aí, dessa vez não foi o motociclista, o passageiro, apenas de 19 anos. Quantos sonhos pela frente de uma pessoa de 19 anos? Uma pessoa mais velha também que fosse? Muitos. Preste atenção, tome cuidado. Moto é coisa séria. A gente não é contra motocicleta, tem que usar sim. Inclusive é um excelente meio de transporte para trabalho, é mais barato, custa menos para abastecer. Mas tem que usar com cuidado.